Olá gente, tudo bom? Aqui é Ives Lopes do canal Bolsa de Ideias de Negócio e no último vídeo que eu fiz mostrando como criar, como fazer listas de e-mail através do Facebook, eu deixei uma pergunta, quem gostaria de saber como é que se constrói uma capa de book em 3D? E para minha surpresa, muita gente quer saber como criar essa capa em 3D, já que é essa a maior estratégia de isca digital para construir listas. Eu, por exemplo, tenho aqui no blog a capa de um e-book em 3D aqui no topo do blog e é o principal, a principal estratégia hoje de isca digital que eu tenho para construção de lista, mas eu tenho outras também espalhadas por aí, inclusive no próprio blog, como aqui eu fiz esse banner e aqui tem um outro e-book e-book e essa capa de e-book aqui em 3D, você pode usar ela de várias formas para construir listas, tá bom? Então vamos lá para a dica como é que se faz a capa de e-book em 3D. Esse é o site myecovermaker.com, ele tem a opção de capas gratuitas e opção de capas pagas, tá? Você precisa criar um cadastro e o cadastro é gratuito. Feito isso, você vem aqui em Cover Maker e aí ele vai abrir vários modelos de capas de e-book. Esses primeiros modelos que tem a bandeira vermelha escrito free, são os modelos gratuitos. A partir deles são os modelos pagos. Desses modelos que são pagos, se eu não me engano são em torno de 5 dólares por capa que você faz, tá? Mas esses daqui, essas opções gratuitas já são suficientes, principalmente se você está começando agora, se você ainda não tem, nunca fez uma capa de e-book, então você pode começar pelas opções gratuitas. Tá vendo essa segunda aqui? Essa aqui é a opção que está no meu blog. Essa aqui, esse modelo aqui é o mesmo desse segundo, é a opção gratuita, tá bom? Então é ele que a gente vai usar hoje aqui também para dar prosseguimento. Eu vou fazer um modelo aqui só para mostrar para você como é simples também fazendo do zero. Mas se você já tem sua capa, você pode só clicar aqui em Create Discover e fazer o upload da sua capa em JPEG, tá bom? Mas então a gente vai fazer ela do zero aqui. Esse aqui é o site, o Pixabay, que eu uso para baixar imagens em alta resolução. É importante que você entenda que o seu e-book, ele precisa atender a necessidade do seu público. Então, com o Isca Digital, o interessante é que ele seja curto, que ele seja conteúdo curto, que sejam, por exemplo, checklists, dicas, como fazer, 10 formas de conseguir alguma coisa, enfim. Você vai ajudar seu público de alguma forma, é um conteúdo gratuito que você está oferecendo para eles. Então ele não pode ser muito longo. Eu vou fazer algo voltado para o nicho de artesanato na internet. 27 dicas para vender artesanato na internet. Já escolhi o meu título, então agora eu vou baixar uma foto relacionada com ele. Eu quis fugir um pouquinho do óbvio, ao invés de pegar imagens de artesanato, eu escrevi aqui em internet e fui ver o que eu conseguia encontrar. Eu escolhi também colocar imagens em vertical, já que eu vou fazer um e-book no sentido vertical. Então eu queria imagens assim também para facilitar também na hora de fazer a montagem. Então eu já escrevi aqui em internet, vertical, e ele me abriu várias, várias opções. Quanto melhor a imagem, quanto mais limpa ela for, então mais fácil também vai ser de montar essa capa de e-book. Eu já dei uma pesquisada aqui, gostei bastante dessa imagem. Ela é limpa, ela tem um globo aqui representando a internet, e até essa longitude, latitude aqui, elas meio que me lembram uma fita. Para mim eu tive essa impressão assim que eu bati o olho nessa imagem. Então vou fazer o download. Hoje eu quero fazer a edição em outro site. No último eu mostrei para vocês o pixel.com, que também serve para fazer uma capa de e-book, mas hoje eu vou fazer em outro site, que é o PicMonkey. É um site que eu uso bastante também. E aí eu vou mostrar para você como eu uso, como a gente faz isso, tá? Aqui em design, ele vai abrir várias opções e você vai clicar em custom, que é customizar. Para customizar e colocar aqui no tamanho certinho, a gente vem aqui na página e-cover design para ver exatamente qual é o tamanho dessa capa. 880 por 1.008. Então vamos lá. 880 por 1.008, já coloquei aqui. Make it. Ela já abriu no tamanho, na dimensão certinha. Então agora a gente vai colocar aquela imagem que a gente já baixou para o computador. Então a gente vem aqui nessa borboletinha. You're on. Aqui está a imagem. Abrir. E agora eu vou colocar ela na dimensão certinha. Shift, só arrastar, clicando no Shift. Pronto aqui já a imagem. Colocada no tamanho certinho. Agora é só acrescentar o texto. Aqui também vai bastante da sua criatividade também. Você vai testando e vendo o que funciona. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí